E aí, quer aprender a como baixar músicas em alta qualidade e a transferi-las para o seu pendrive de um jeito simples? Bem, nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo para realizar esse processo utilizando dois aplicativos, o Utefy e o Video Converter. Durante o vídeo eu vou te ensinar como configurar o aplicativo para baixar as músicas com a mais alta qualidade e também armazenar essas canções no local correto, então é muito importante que você assista esse vídeo até o final. Para baixar as músicas em alta qualidade vamos usar o aplicativo Utefy. Entrando no Utefy temos que tocar nessa opção, depois em ajustes e em download. Para garantir que as músicas baixadas tenham a maior qualidade possível, selecione 320 kbps e high. Após isso precisamos definir onde essas músicas baixadas ficarão armazenadas. Para fazer isso é só tocar em local de download, depois na pasta music, em usar esta pasta e em permitir. Após procurar por uma canção de um artista dentro do Utefy é só tocar sobre a mesma e para baixá-la é só tocar nesta opção. Agora chegou a hora de colocar essas músicas no pendrive. Para fazer isso vamos utilizar o aplicativo chamado Video Converter. Entrando no aplicativo precisamos primeiramente tocar nesta opção, depois em local de armazenamento, em editar e após tocar aqui selecionar o pendrive onde as músicas ficarão armazenadas. Feito isso vamos até conversor de áudio, em seguida temos que tocar nesta pasta, depois no nome do aparelho e na parte onde as músicas foram baixadas. Neste caso na pasta music, agora temos que marcar todas as canções, tocar em selecionar, em próximo, mudar o formato para MP3. Você poderia escolher outro formato como Wave, sample rate 48 mil e aqui em avançado precisamos mudar de 32 para 320 e tocar em salvar. Agora é só tocar em concluído para salvar as músicas diretamente no pendrive. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, fique com Deus e nos encontramos num próximo vídeo.